Penúltimo dia de aula, estamos aqui ainda no colégio Só que um detalhe, podemos ir fantasiados Não liguem para minha voz de Travecão Pois eu estou rouco ainda por causa do show da Anaí Que foi um foda perfeito maravilhoso E eu ainda vou na minha Xanadá Enfim Como vocês podem ver, Litinha está de princesa Plebeia Lituxa, manda um alô para os seus fãs Marcão Alho Está na moda Eu Seduzo no Azul Peusar E o resto da sala também A Carol Você não está fazendo zé dá porque papai morreu Depois você me mostra aqui na sua bolsa Obrigada E vocês têm uma vótima E nós tem um grau Obrigado Obrigada Obrigado